Sky High Sou ambiente e o negócio ficou massa Parei no posto e vou abrir o porta-mala Eu tô de boa, de rolê pela cidade É putaria, começa depois das doze Sou ambiente e o negócio ficou massa Parei no posto e vou abrir o porta-mala Sky High, senta no colo do pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Sky High, senta no colo do pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai Sky High, 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 senta no colo do pai Senta no colo do pai Senta no colo do pai Sky High, senta no colo do pai Senta no colo do magnata Sky High, senta no colo do pai 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 Fala tem o poder de me deixar louca Banana endurece quando eu olho pro seu povo Ela fica excitada e me chama pro banheiro A gente vai se banhando e beijando seu corpo inteiro Ela tem o poder de me deixar louca Banana endurece quando eu olho pro seu povo Ela fica excitada e me chama pro banheiro A gente vai se amando e beijando seu corpo inteiro Ela tem o poder de me deixar louca Banana endurece quando eu olho pro seu povo Ela fica excitada e me chama pro banheiro A gente vai se banhando e beijando seu corpo inteiro Ela tem o poder de me deixar louca Banana endurece quando eu olho pro seu povo Ela fica excitada e me chama pro banheiro A gente vai se amando e beijando seu corpo inteiro A gente vai se banhando e me deixar louca A gente vai se banhando e me deixar louca A gente vai se banhando e beijando seu corpo inteiro A mafiosa tá louca pra sentar E na balada ela tá perdendo a linha Tirando a roupa, fico, fui louca E senta, senta, sentadinha A mafiosa tá louca pra sentar E na balada ela tá perdendo a linha Tirando a roupa, fico, fui louca E senta, 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 sentadinha Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vem como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Toma aqui, toma aqui, toma, toma pisei Papapapai, estou o rei das qualidades A mafiosa tá louca de assentar E na balada ela tá perdendo a linha Tirando a roupa, ficou, foi louca E senta, senta, sentadinha A mafiosa tá louca pra sentar E na balada ela tá perdendo a linha Tirando a roupa, ficou, foi louca E senta, 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 sentadinha Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Eu tô bem, tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem, já vê como é que tá tudo bem Chama, 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 chama na pressão Magma pra maquizei Quando eu faço drum, a menina passa mal E quando eu faço drum, a menina passa mal E senta a novinha no grau E senta a novinha no grau E quando eu faço drum, a menina passa mal E quando eu faço drum, a menina passa mal E senta a novinha no grau E senta a novinha no grau Chama, 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 chama Olha a pressão, olha a pressão, hein? Isso só pode ser visagem A menina passa mal E senta a novinha no grau E quando eu faço drum, a menina passa mal E quando eu faço drum, a menina passa mal E senta a novinha no grau E senta a novinha no grau Tome, Tome, Tome Tome, 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 Tome E ela tá interessada na marca E quando eu faço drum, a menina passa mal E senta a novinha no grau E senta a novinha no grau E senta a novinha no grau E quando eu faço drum, a menina passa mal E quando eu faço drum, a menina passa mal E senta a novinha no grau É o Piseiro das Qualidades, hein? É diferente, é cem por cento, e chorou É o cara do milagre, hein? É o cara do milagre, hein? Olha só a rabadela, e numa sentada daquela Vamos se preparar para o gelar, bora tomar aquela gelar E olha só a rabadela, e numa sentada daquela vai Vamos se preparar para o gelar, e vamos tomar aquela gelar Olha só a rabadela, e numa sentada daquela Vamos se preparar para o gelar, e vamos tomar aquela gelar E olha só a rabadela, e numa sentada daquela vai E olha só a rabadela, e vamos 되면 É pra trocar nos paredões, é o swing aí, hein? Horrada de diferentes, desiguais Olha que maneira, só novinha na rir, perdendo a linha, ela tá fenomenal Olha que novinha de quatro, na sentadinha, só de cara de santinha, mas com ela eu faço mal Olha que maneira, só novinha na rir, perdendo a linha, ela tá fenomenal Olha que novinha de quatro, na sentadinha, só de cara de santinha, mas com ela eu faço mal Isso é riva, é putaria, dia, noite, noite, dia, a gente tá nessa alegria, no predão que é só balão Isso é riva, é putaria, dia, noite, noite, dia, isso aqui é honradia, sai do meio que sai no chão Isso é riva, é putaria, dia, noite, noite, dia, a gente tá nessa alegria, no predão que é só balão Isso é riva, é putaria, dia, noite, noite, dia, isso aqui é honradia, sai do meio que sai no chão É diferente, é Olha que maneira, eu sou novinha na rio, pendendo a linha, ela tá fenomenal Olha que maneira, eu sou novinha na rio, pendendo a linha, ela tá fenomenal Olha que maneira, eu sou novinha na rio, pendendo a linha, ela tá fenomenal Olha que maneira, eu sou novinha na rio, pendendo a linha, ela tá fenomenal Isso é rave, é puxaria, dia e noite, noite e dia A gente tá nessa alegria, no plebão que é só balão Isso é rave, é puxaria, dia e noite, noite e dia Isso aqui é ousadia, sai do beijo e sai do chão Isso é rave, é puxaria, dia e noite, noite e dia A gente tá nessa alegria, no plebão que é só balão Isso é rave, é puxaria, dia e noite, noite e dia Isso aqui é ousadia, sai do beijo e sai do chão Horra de diferentes iguais O EZU no ICD, bora me cair o tecla Seu nome dele, coração de frango Seu nome dele, coração de frango Putaria vai ser grande, hoje eu vou pegar geral Quero ver essa novinha na sequência vaginal Putaria vai ser grande, eu vou pegar geral Quero ver essa novinha na sequência vaginal Um sentadão fenomenal Quero ver essa novinha na sequência vaginal Um sentadão fenomenal Quero ver essa novinha na sequência vaginal E aí Lá, 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 lá Putaria vai ser grande, hoje eu vou pegar geral Quero ver essa novinha na sequência vaginal Putaria vai ser grande, eu vou pegar geral Quero ver essa novinha na sequência vaginal Um sentadão fenomenal Quero ver essa novinha na sequência vaginal Um sentadão fenomenal Quero ver essa novinha na sequência vaginal Ela, 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 ela Polyâmetro E que a rua, ela, 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 ela Ela, ela, ela Ela, ela, ela Tô maginata do aparelho Estourou o rei das qualidades Wesley C.D. S.D. Produções Eu no baile rodado e ela tá do lado Gosta de tá comigo, mas não quer namorado Gostar e não se apega, comigo se enfrega Eu tô ligado, é na sua conversa Eu no baile rodado e ela tá do lado Gostar de tá comigo, mas não quer namorado Beijar e não se apega, comigo se enfrega Eu tô ligado, assim papai, ó Bora beber, beijar, mas eu não Beijo coca-or, deixa que é bom Bora beber, beber, beber e garou Meю chão, mas tem do outro Pra ver beber, beijar, mas eu não Beijo coca-or, deixa que é bom Bora beber, beber, beber e garou Me chame com humor, deixa que é bom Quatu, quatu, va Chega pra galera, wheels Comutão Beija, chega pra gente, Yeah, it gay, bono Eu no baile rodado E ela tá do lado, gosta de tá comigo Mas não quer namorado Beijar e não se apega Comigo sem frega Eu tô ligado É na sua conversa Eu no baile rodado E ela tá do lado Gosta de tá comigo Mas não quer namorado Beijar e não se apega Comigo sem frega Eu tô ligado Vai assim ó Pra beber beija Mas eu não meio de qualquer um Pra ser um bumbum 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 Para ser um bumbum Pra 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 ser um bumbum Ayy, mi dedo all these, gravizão E essas são as quatro coisas que na farra tem que ter Cachaça, mulher bonita, paredão e TBT E essas são as quatro coisas que na farra tem que ter Cachaça, mulher bonita, paredão e TBT E sobe o som e liga lá pro meu amor Tô pegando geral que a putaria começou E sobe o som e liga lá pro meu amor Tô pegando geral que a putaria começou Começou E essas são as quatro coisas que na farra tem que ter E na farra tem que ter Cachaça, mulher bonita, paredão e TBT E essas são as quatro coisas que na farra tem que ter Cachaça, mulher bonita, paredão e TBT E sobe o som e liga lá pro meu amor Tô pegando geral que a putaria começou E sobe o som e liga lá pro meu amor Tô pegando geral que a putaria começou E assim? Exemplificatório Ela com essa cara de santa E não me engana, eu tô ligado que ela é o crime E tá com as amigas, sabe que tá arrasando E já fica me paquerando pra ver se eu entro no filme E só não me provoca, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, e deixa de malhar E só não me provoca, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, e para de me olhar Ela com essa cara de santa E não me engana, eu tô ligado que ela é o crime E tá com as amigas, sabe que tá arrasando E já fica me paquerando pra ver se eu entro no filme Ela com essa cara de santa E não me engana, eu tô ligado que ela é o crime E tá com as amigas, sabe que tá arrasando E já fica me paquerando pra ver se eu entro no filme E só não me provoca, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, e deixa de malhar E só não me provoca, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, e para de malhar Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca Ah, menina gostosa, ah, que eu te tacar piroca E essa gata é um problema difícil de resolver Eu não posso ter meus esquemas Essa garota é um problema difícil de resolver E ela quer ter meu esquema e porque eu não posso ter Essa garota é um problema difícil de resolver E ela quer ter meu esquema e porque eu não posso ter Eu não posso ter meus esquemas 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 Bebe, 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 be Ela ficou com raiva da minha amizade e quer tirar minha liberdade Só porque meus amigos me chamam pra beber, se me chama eu tenho que atender Ela ficou com raiva da minha amizade e quer tirar minha liberdade Só porque meus amigos me chamam pra beber, se me chama eu tenho que atender Bebe Bebe, bebe, bebe Oh, bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Oh, bebe, 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 bebe Rasga, muchachas Marinata do pisei O é do li-li-li-li-li-li-li-li das qualidades Olha a putaria dos paredões aí, hein É uma guinata do piseiro, diferente, sem você E no piseiro a nostalgia tava com a 100% Quando vi essa novinha fazer aquele movimento Eu peguei meu celular, comecei a gravar E quando vi a danadinha comigo veio falar No piseiro a nostalgia tava com a 100% Quando vi essa novinha fazer aquele movimento Peguei o celular, comecei a gravar E quando vi a danadinha comigo veio falar Ai, 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 ai E no piseiro a nostalgia tava quase 100% Eu quando vi essa novinha fazer aquele movimento Peguei o celular, comecei a gravar Quando vi a danadinha comigo E no piseiro a nostalgia tava quase 100% Quando vi essa novinha fazer aquele movimento Peguei o celular, comecei a gravar Eu quando vi a danadinha comigo Chama na pressão, hein? Wesley, cê, dê É a putaria que começou, hein? Esquece É a putaria que começou, hein? 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 Obrigada.